Música Natal dos Sinos florescendo a cidade Estamos agora com Lucas e Felipe no palco Um show lindíssimo, repleto aqui de pessoas que vieram prestigiar essa noite especial deste sábado E eu converso com ele, Ralf Cardoso, secretário de cultura aqui do município de Novo Hamburgo Um dos grandes responsáveis por esta festa linda que Novo Hamburgo está fazendo nesse Natal dos Sinos Começou lá no início do mês, segue até o dia 22, tem caravana dos bairros, tem show na praça, tem teatro, dança, circo Ralf, quanto tempo para preparar essa festa toda? Pois então, a cidade vem se preparando há bastante tempo, né? A gente teve um circuito de bastante evento, bastante atividade aqui na Praça do Imigrante O Natal está levando uma programação cultural importante para os bairros da cidade E ao mesmo tempo a gente fecha aqui na Praça do Imigrante também no próximo dia 22 Uma programação cultural bastante intensa, com movimento importante, né? Não só cultural, mas econômico e fundamentalmente afetivo, né? As pessoas saem daqui reenergizadas para mais uma semana de trabalho E agora com o finalzinho aí, né? Chegando pertinho do Natal Reenergizado para o ano novo, para o ano 2023, com muita saúde, com muita esperança, né? Em torno de quantas atrações nesse nosso Natal do Sina? Boa pergunta, nós vamos ter que contar agora, né? Porque foram dezenas de atividades, né? Praticamente todos os bairros visitados Várias atividades acontecendo em escolas também, né? Além da programação aqui na Praça do Imigrante Que, como tu trouxe, do dia 3 até o dia 22 agora, né? Em dezembro, tomaram conta aqui do centro da cidade E a nossa praça, além desse palco maravilhoso, com shows maravilhosos A gente tem Papai Noel E também tem a estação das bolachas de Natal Essas permanecem também até o dia 22? Dia 22 também, né? A gente tem o fechamento de Natal Então, sexta, sábado e domingo a programação acontece inteira aqui Amanhã, domingo, a gente ainda tem atividade aqui com Luzicena Que é um grupo da cidade E uma apresentação linda também no Terno de Reis Que vem aqui para o nosso palco E um grande show circense Uma grande apresentação de circo No dia 22, encerrando o nosso Natal 2022 foi uma festa linda Parabéns! Agora, o que a gente já pode pensar para 2023? Ou vamos descansar um pouquinho? Descansar é importante, mas não pode parar, né? Eu penso que a cidade é uma cidade grande Com uma oportunidade cultural incrível E a gente tem que fazer a gestão disso da melhor forma Então, em fevereiro a gente já tem um carnaval acontecendo Provavelmente em Hamburgo Velho A gente deve ter o desfile das escolas de samba Sendo pactuados agora na próxima semana Para saber quando acontece Mas tem o aniversário da cidade em abril Tem a Feira do Livro em maio Então é uma programação bastante bonita também Além de percorrer os bairros da cidade Com a nossa orquestra em 2023 também, né? Ralph, quantas pessoas ou passaram por aqui Ou foram impactadas com essa festa de Natal? Com esse nosso Natal dos Sinos? Olha, o Natal propriamente a gente não balizou ainda, né? Mas as atividades aqui na praça Elas começaram no primeiro final de semana de novembro E terminam agora no próximo dia 22 Certamente a gente bateu em 100 mil pessoas Circulando pela Praça do Imigrante Nesses dois meses, né? Mostra que é um lugar extremamente atrativo, né? Seguro, muito bem cuidado Então desde a zeladoria da praça A limpeza urbana, a guarda municipal No caso do Natal aqui, né? A parceria com o CDL Promovendo essa integração assim com a comunidade como um todo Então o Novo Hamburgo tá achando o seu caminho Tá fazendo um desenho bonito assim Pra próximo ano fazer mais bonito ainda, né? Com certeza! E não acabou, hein? Natal dos Sinos segue até o dia 22 Tem Natal nos bairros E pra finalizar o espetáculo Dia 22 de dezembro aqui na praça Te programa! Acompanhe as redes sociais da Secult E vem curtir conosco! A Vale TV tá de pista VIP com o Lucas e Felipe No nosso Natal dos Sinos florescendo a cidade Depois do show dos meninos tão cansados Eu tô aqui atrapalhando o descanso deles Mas vocês estão há bastante tempo sem cantarem no Novo Hamburgo Qual a sensação de estar de volta à nossa casa, né? A casa de vocês! Primeiramente, mandar um abraço pra toda a galera da Vale TV Saudades de vocês também E a gente fazia um tempo que não vinha aqui E é muito bom, né? Cantar em casa, voltar Como diz o bom filho, a casa torna E hoje a gente fez um show aí A galera curtiu, cantou junto Cantou muito E a gente fica muito, mas muito feliz mesmo Com a maneira que o Novo Hamburgo nos recebe sempre Muito tempo de estrada, né, meninos? Um eu fiquei sabendo Que começou a se despertar na música Depois que ganhou um instrumento Quem foi? O Lucas E o Felipe depois de ver o filme Dois Filhos de Francisco Imaginava chegar onde vocês estão? Era uma brincadeira ou sempre foi um Quero ser cantor, quero trabalhar com arte? Ah não, sempre A gente sempre teve a vontade, assim Desde que a gente começou A gente sempre pensava e almejava assim grande Sempre pensava grande Não, cara, a gente tem que trabalhar Tem muito que viver disso E a gente vai fazer isso acontecer E hoje a gente está trabalhando sempre Correndo atrás pra chegar cada vez mais No nosso objetivo E vocês estão rodando o Brasil, né? Vários hits E agora eu fiquei sabendo que Cervejou com Lucas e Felipe A gente tem então uma música Agora final do ano De presente de Natal pra nós E pra 2023 O que a gente pode esperar? A gente está com um DVD aí Que vai sair agora Todas as músicas Cervejou foi a primeira Tem mais 10 músicas vindo aí Inéditas Todas inéditas Então a galera não perde por esperar Pra quem ainda Já quiser ficar por dentro Vai lá no YouTube Lucas e Felipe Vai lá no nosso canal Se inscreve Já vai ficar por dentro Spotify e tudo A gente vai lançar todas as músicas E na rádio também Pede bastante Pede na alegria, hein? Está tocando demais Meninos, vocês são da cidade São da nossa região E nós temos muitos artistas na cidade Que almejam, né? Uma carreira de sucesso Como o Lucas e Felipe Vem se consagrando cada vez mais O que que vocês Aí vou dar um espacinho pra cada um Tem a dizer pra quem está Começando nessa carreira? Quem está começando agora É muita persistência Acreditar Que tu pode fazer O melhor do teu trabalho E te dedicar muito Dedicação faz muito Faz muita diferença Assim no nosso trabalho No trabalho artístico em geral Então eu acho que Dedicação total Foco E se tu quer alguma coisa Eu acho que Tu correndo atrás E tu batalhando pra isso Com certeza tu vai alcançar Boa! Eu acho que levar a sério Levar a sério Como qualquer trabalho Como qualquer emprego Como qualquer coisa Que tu vai fazer Se tu vai fazer uma prova Tu tem que estudar Se tu vai pro emprego novo Tu tem que te esforçar Se tu quer cantar Se tu quer ser artista Se tu quer ser ator Enfim, pintar Qualquer coisa que tu for fazer Leva a sério Trabalha, te dedica Que vai dar certo Deu certo Lucas e Felipe Que música de Lucas e Felipe Que não pode deixar de cantar no show Deixou de cantar E já tem que sair por trás Senão a galera vai correr atrás da van A Dig Dig Uma música que não pode faltar Nosso show de jeito nenhum E tem mais algumas assim Que a gente até deixou de cantar Aqui no show hoje E nos xingaram Quando entraram no camarim Então o nosso público É bem fiel Tem várias músicas Que marcaram a nossa carreira Mas principalmente a Dig Dig É uma música que não pode faltar De jeito nenhum Não pode faltar mesmo Eu tava esperando essa Hoje não foi Pista VIP, né? Não, não Hoje não teve Foi uma delas Foi uma das que foi cobrada Aqui Pista VIP Sinal de amor Veja bem A gente não fez Hoje a galera nos cobrou Mas voltem Numa próxima oportunidade Porque o Novo Hamburgo Ama vocês Se a gente tem desculpa Pra voltar Meninos Parabéns pelo show Obrigada por estarem de volta No Novo Hamburgo A gente fica muito feliz Com vocês E você continue prestigiando O Natal dos Sinos Até dia 22 Ter uma vasta programação Aqui na nossa cidade Beijo Beijo, gente uns Tchau 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 Tchau, tchau.